Olá, minha rapaziada, começando mais um vídeo, eu sou o Lopes, e diretamente, eu sou o Lopes! E família, hoje vai ser a cobra cega polêmica, tá? Então vai ser essa, tá? Tá vendo que eu tô com saco de lixo aqui, vem aqui, ô, você de novo é o meu combaia. Assistente. É, então a família, né, vai colocar aqui, vai amarrar, e já vai começar por você, já, mano. Não, sim, irmão. Caramba, eu vou ter que falar a polêmica da pessoa, irmão. Você tá chegando? Não, né. Ah, vai aqui, ó. Mistura. Mistura. Não, só olha aqui, ó. A pessoa vem aí. Não tem nada, falta ele. Só não dá. Mas ele não sabe que ele estava. Tá suando. Agora sabe. Agora sabe. Eu acho. Vai. Tá bom, filhote. Ai, não tá. Pode ir? Pode. Eu sou o Lopes? Olha, eu aqui, Lopes. Não, não é aqui, não. Não, tá louco. Tá. Que lindo. É só ir reto, hein, Lopes. É. É. Não, ó, não pode sair do lugar. Não pode sair do lugar. Não. Pode. Pode. Pode fugir. Não, não pode sair do lugar. Caramba! Qualidade é ela? Qualidade? Qualidade é o defeito. Os caras ficam pegando. Você tá ficando mergulhoso? Vai virar pra ver. Tá te brincando. Tô maquiada, tá lá. É uma cardinha do Brasil. Ai, mal! Pode ir? Pode. É, eu. Eu tô apaixonada. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Cadê? Ó, ó, ó. Já ele veio, né? Ó, era pra ser o Pessoa. Era pra ser o Pessoa. É, era pra ser o Pessoa. É, é. É, é, é. É, é, é. É o Pessoa fica de me esviar. Vai, só. O W... Eu sei. Nossa. Gente, o W e a Branquinha subiram juntinho pra tomar banho. Moito! 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 Não, 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 não. Não, não, não. A Bruninha é mal ligar o dia, né? Eu vou te abraçar, a Bruninha. Ela foi de boa. Ela foi sem mó calma. Então, tá? Mentira, gente. Vai, dá pra ver. Agora é útil, então. Vou jogá-lo pra por cima do saco ainda, ó. Vai tá trajadinha ainda, hein? Calma aí, aqui tá todo mundo, né? Vixe! Vai tá aqui, mano. Tá com carinho de mão aí, tio? Uh! A Leste que tá aqui, Jéssica. E aí, Leste? Não sei não. Não sei não. É só não. Ô, Chico! Troca! 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 Pode continuar? Não, agora tem que trocar, ele já viu? Não, não olhei ele pra trás. Mas ele não olhou pra trás. Não, ele olhou. Ele acha que era o Juan. É o... O pessoal! Mano, é a primeira vez que ele saiu falando com a minha. O Juan falou e eu achei que era ele. Ele foi porrendo. É! É, mano. Aí, olhou ele. Ele levanta aí, ó. Ele levanta o paninho pra você. O caminhado é o seguinte. Eu não tenho nenhum paninho pra o pessoal. Vem aqui pra me ajudar aí. É, mano! É, mano! É, mano. É, mano. É, mano. Aê! Ó, de novo! Falaram assim, ó. A menina mamou dois, parceiro. Ele foi lá e deixou. De novo, não é mais ideia. Tá, cara. De novo. de novo. Não falaram pra mim na época. Não tá vendo que eu não vencei na época. Não tô vendo que eu não vencei na época. De novo. É, mano. É, mano. É, mano. Tá explodindo. Aí, mano. Quando eu explodir eu vou estar ferrado com esses vídeos. Quando eu explodir eu vou estar ferrado com esse vídeo. É, mano. Não, vinte e três. Não, cês tá ferrado. É, o senhor faz uma música dela. Faz uma música dela. Faz uma música dela. Se eu não souber, eu falo. Ah, não sei. Eu não sabia de nada. Se eu achar de boca de pila, é pra ela não saber. É, é, pô. Tô certo já? É. Não, tô certo mesmo. Tá. Tô certo, então. Ô, Truta, volta pra trás. Tá sim, ô. Sai de criança, mas eu... Tô sentindo respirações. Não, quem será que eu morro? Ah, eu tô com medo. Vai, parceiro. Vai, parceiro. Ele cortou, menino. Ele voltou a arrancar a garganta dela, você viu, Viara? Jaya, a caminha. Vai, tira a garganta. Ah, não, aí não vale. Você pegou a mais e você não pegou nada. Mano, aí você fazia que tava aqui no início e forcou, menino. Você vê... É o que? Não, a única coisa que eu sei é que ela tá apaixonada no meu irmão, Mãozinho. Mãozinho na rua, né? Tô. Tá? Não sei. E aí? A bruminha... A bruminha já foi. Escolhe alguém pra ir. Ah, agora eu escolhi te ouvir. Vai, Doninho. Doninho não foi ainda pra... Não, agora eu escolhi te ouvir de você. Não, eu tava aqui assim não. Tá vendo? Tá vendo? Ele foi lá na parede e voltou de lado tadinho. Não sei. Não sei. Não sei. Agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo. Não sei. Eu quero branco. Não sei. A boa parte. É a boa parte. Ai, é. Que era branquinha... Ela ficou branca. Isso aí que é a boa parte. É... Que era branquinha... Morrei duas pessoas, não foi, não? Eliminou a Letícia. Foi, 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 foi. Não, foi, 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 foi. Duvo, não pode, olha aí, meu pé. Deixa eu ver. Já vem de um jeito. É, alguém não tá lutando cheio aí, não, mano. Não. Pra você. Ele teve que grudar, não sabe nada. Não, não sei, ele teve que grudar, não sabe nada. Deixa eu ver aqui, ó. Vixe, um laçadelo. Aham. Eu não sei polêmico dele, não, filho. Aham. Fala pra alguém falar pra vocês, não sabe. É, fala um polêmico, alguém pra mim que eu cheguei. Não sei. Não sei. Não sei. É. Eita. É. Mas o que eu tô fazendo mais, esse dia? É. Mas também não sei dela já. Fudeu, você sabe? Mano, é a primeira vez que ninguém sabe dar de mim. Ó a branquinha. Ó a branquinha. Ó a branquinha. Ahhhh. Que? A branquinha já foi, não vale? Fui não. É. Fui não. Não, não foi não. Acabou de esplanar ela, quem foi? Ninguém. Não, ninguém. Foi porque ela subiu no banheiro? Esplanou a WS. É. Ah, é verdade. E foi mentira. Não foi a mesma coisa. Tá bom, gente. Tá bom. Deixa eu ver qual que eu vou falar. Nossa, tem um monte então. Dei, Viado. Acho que tem que falar mais suave. Deixa eu lembrar. Caralho, Viado. Calma aí, Viado. Calma aí. Não, é sério. Tá? Tô pensando mais suave. Oxe. Pode falar de BH, mas não sabe quando você traga não. Mas a gente não vai saber quem é. Oxe. Não precisa saber quem é. É uma polêmica? Que a branquinha tá na aricô minha filma. Ela tá na aricô minha filma. É uma polêmica. Ai, eu vou pegar uma deles. Ai, eu vi uma polêmica. Agora eu entendi. Agora eu entendi a brincadeira de essa. Ah, agora eu entendi a brincadeira de essa. Agora eu perdi a brincadeira de essa. E agora ela vai ficar na minha filma. Vai lá pra mim e eu vou pegar uma polêmica. Deixa eu me contar a sua história. Vai, vai. Eu ainda não fui. Que bolô. Que bolô, mano. Que bolô, mano. Vem pra cá. Vem pra cá. Pra cá onde? Tá muito perto aí. Pode virar agora. Pera. Ahn, tá. Ai, merda! Nossa, fiquei tonta. É uma branquinha. Chega de falar da branquinha. Quem falou que era na rádio? Não. Tô com medo dela. Nossa. Nossa. Ah, não tem coisa que eu sei, hein? Que o Ruma tá dando uns beijos na Bruninha. Que o Ruma tá dando uns beijos. Ahn! Ahn! Gente, pode ser um homem? É. O que vocês fazem? É eu? É do que eu acho que era aquela namara? É do que eu acho que era aquela namara? Conseguimos. Não, deixa eu... Não, deixa eu... Não, deixa eu... Não, deixa eu... Ufa! Eu tava com medo dela rar aí. Quem foi que me deu um tapa? Aí, ó. Câmera. Seu cabelo é mulher. Vai pra frente. Ai, tem falta. Aí. Calma. Calma. Nossa, ela pegou quem ela queria. Ahn! Não precisa pegar pelos cabelos! Branquinha! Esplana! Não, não tem nada de mim. plana branquinha cuidado a bruninha não eu sei que eu peguei pedaço não dormiu com o ruão não dormiu comigo eu dormi com a letícia não é verdade o fernando então família esse foi mais um vídeo o fernando tava também por isso família então esse foi mais um vídeo certo espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like se inscreva no canal ela tomou banho com o W e sim e diretamente